Gente, estamos aqui na exposição e vou mostrar pra vocês hoje uma coisa que só tem aqui em Americana Na exposição de Americana Isso é uma criatividade incrível, hein? E daqui um pouco vou mostrar pra vocês o proprietário de tudo isso aqui, o inventor disso aqui Olha essa sanfoninha aqui Oi, Bebeto Aqui Em detalhes pra vocês, pense em alta definição, hein? Olha isso aqui, gente Não sei se está acostumado com tecnologia moderna Isso aqui é o tempo do carneirão Olha lá Olha aí Olha essa violera aqui, ó Vou pegar bem o braço dela, ó Olha aí Dá uma olhada nisso aqui Aqui em seguida Olha o joelho dele, ó E não cansa ainda, hein? Vocês que estão vendo esse link Olha aí Isso é uma raridade Estão encontrando aqui E em seguida está aqui o inventor de tudo isso aqui Como que é o nome do senhor? Nelson Nelson Parabéns pela criatividade que o senhor tem, viu? Tá mesmo, obrigado Dá uma olhadinha lá no YouTube Você vai ver esse link hoje lá Isso aqui é só aqui, mano, que se encontra Olha lá Olha isso Olha lá E aí vocês conferem lá A tecnologia Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Obrigado.